Então aí, meu puxo, meu puxo, tá bom? Aí, levanta a mão aí, todo mundo aí! Levanta a mão, levanta a mão! É, rapaziada, é o momento secante, em que dama do rap? Ou você emana sua energia, o Goku transmitir e matar os inimigos de volta? É isso! O sonho é acontecer, você precisa acreditar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Mentaliza, acredita e depois faz acontecer, vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Vou te baixar o mal, papai! Vídeos do Wesley Alemão! Mentaliza e acredita essa moral, só que isso daqui sempre foi do plano espiritual! O Deus que não acredita em você, você é seu próprio Deus, então não leve pro lado pessoal! É um grande parceiro que vai perder para um baixinho, só que sua ideia nunca cabe no meu ninho! Isso é uma parada que eu te explico, e o meu ninho é meu conforto, esse é o meu abrigo! Pode gritar se me interpretar errado, nunca tem problema, por isso que eu sigo com a minha fé! Te ensino como derruba os gigantes da bi, sempre que cê em pedras no seu caminho, que ele é filho de Jezé! Filho de Jezé, qual que é? Mas pra mim não interpreta sua ideia na parada! É porque muitos tão tentando ser o credeiro do rap, esquecendo o proceder da sua sapata! Então entenda! As vezes é por um segredo de casa, e de bagulho que é interpretado! É porque existem muitos gigantes que tão nadando, mas muitos gigantes iguais a mim que tô acordado! Gigante só por natureza, então não esqueça! Mas gigante de pensamento, não de beleza! Até porque cê sabe que seu papo é de piolho! Pra mim você é Billy, e Zulu tem um molho! Barulho pra esse round aí, família! Por onde a gente começou, barulho pro Billy! Barulho pro Zuluzão! Zuluzão a zero, mas vamos dar mais vibe aí, família! E aí, vamos pro Otto, rapaziada! Melhor momento, pra cima! Só vibe geral! Churrasco na laje, ouvindo bezerra, porque eu não sou santo, isso aqui é Brasil! Mato de cara no trio, mato de cara no trio! Carne de primeira cerveja gelada aí, pra completar um verde sutil! Ei, mato de cara no trio, mato de cara no trio! Oh, 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 oh! Então, então, não sei se é trio, se é trap, mas eu faço isso de verdade! É porque aqui na sua frente tem um canicorso, morder é especialidade! Só que não é morder tipo uma ordida, é morder tipo o flow verdadeiro! É morder tipo o Felipe Neto, não! É flowzinho de guerreiro, só pra você poder entender! Quando eu mato na cena, cê sabe que arruma problema! Falo de Felipe Neto, mas não é Felipe Neto de sistema! Só pra você poder entender, é que eu sou neto de uma mulher trajetória! Tipo aquela do Madagascar, pra você poder entender, deu prega glória! Tio, é, tipo vitória! Mas cê sabe que eu tô aqui, não é simplesmente pelo dinheiro! É pra poder fazer free! Você tá ligado que a gente, no meio dessa cena já em brasa! Jaco Preto, tudo preto! Neto no pé e balaclava! Pode for sua balaclava, cê vai me assaltar ou cê vai me assustar! Mas pode vir que eu tô preparado e por isso a cabeça eu não vou abaixar! Você é o gigante que tava dormindo até afogado na praia! Só que eu sou guerreiro de verdade, coração de pedra e não filho de caia! Ô! Tá ligado, eu nasci, por isso cê se fodeu! Uma parada que agora cê não entendeu, quando o céu escureceu! Que o gigante que é mais pesado, coração de pedra com a mente valente! Só que, se cê não tiver descalço, a sua terra cê não sente! Cê falou que sua casa é essa, que o trap isso aqui é o drill! Eu acho que isso aí é revolução, isso daqui sempre foi Brasil! Que tem cara que tá rimando, é safado, sempre comece monarquismo! E quando tiver agressor rimando, eu sempre faço parte do anarquismo! Ô! Terceiro! 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 É pra você! Terceiro! É uma água! Alguém tem uma água aí, família? Duas caras vão pra ter que avô! Isso é batalha de MC, tem dois MC, mano! Um vai sair daqui, todo! Coração de pedra que não vale nada Que sempre eu revezei a minha quebrada Só que eu também não posso falar de nada Que virei pedra por virar uma mulher desme... Caralho Irmão, cê virou pedra, só que na agora eu falo dos seus efeitos É foda você ser filho da Gaia, do nada cê perder tudo E ainda ser traidor e na sua frente ter um Kratos Não pode ter um Kratos, cê desmereceu Uma parada aqui agora, esse daqui é meu eu Se eu fosse Kratos, eu não ia morrer na minha filha E ia entregar a minha alma só pra salvar minha filha Com o que ele fez, você não entendeu Por isso que o Deus da guerra na sua frente não perdeu Agora cê sabe que o culpado não sou eu É porque eu matei o Olímpio, seu Deus que pereceu Meu Deus não pereceu que o meu próprio Deus sou eu E quando eu acordei a parada aqui não percebeu E eu só entendi que o meu Deus eu não entendi Que quando eu me desmereci eu acordei e me revivi Cê reviveu, nem falo do meu tênis, ficou na cinza Desculpa Fênix, só pra você entender agora eu falo do pigarro Sua cinza não revive nem se fosse do cigarro Eu nunca fui uma Fênix ou cuzão, sou fruto da fichação Peguei o carvão e aprendi com a minha mão E fiz a minha tag, meu jeito e minha expressão Em cima daquele prédio que eu fiz minha revolução Nem dá pra você fazer sua revolução Só que agora existe um bagulho que investe Pra você poder ficha todas as ladainhas da do seu prédio Não esqueça no carvão que foi a pintura rupestre Barulho pra esse rádio aí, família Barulho pra esse rádio aí, família É, vamos gritar, família Pra onde que começou? Barulho pro Billy Barulho pro Zuluzão Zuluzão, abraço pra paz, barulho pro Billy, família